Me dá a reportagem da Maria, 24 anos foi morta pelo marido e um amigo dele por causa de 500 reais, 500 reais, eu vou lá e na sequência se estourar Se estourar a correria lá, eu vou interromper a reportagem, todos atentos, corta pra imagem de baixo, corta, corta pra imagem de baixo, corta O policial já posicionado, abre o áudio lá, hein Gente, pelo amor de Deus, sai do meio da rua, minha gente, sai do meio da rua Vocês vão tomar tiro, vocês vão tomar tiro, sai do meio da rua, põe no ar a reportagem Você matou ela sozinha ou com alas? Com o alas, você viu Por que que ele matou ela? Com quantos de 500 reais fez no pix dela e ela não devolveu o dinheiro Não sabia que ela estava morta não? Sabia sim Participei não, nem homicídio não, apenas eu, ele foi lá no meu serviço hoje pela manhã, tem prova, meu patrão fez um pix pra ele no valor de 100 reais Aí ele me passou a chave da casa, quando eu entrei que eu botei a televisão e botei o fogão, eu senti um cheiro, um trem forte Aí ele mandou pra não abrir, tinha uns trens dele lá nesse quarto Aí quando eu abri, chamei um vizinho do lado, que morava lá dentro mesmo, o senhor de idade E ele me falou assim, rapaz, vamos embora derrubar a porta Eu chutei quando eu chutei, era a esposa dele Maria Ângela Pereira da Silva era natural do Tocantins Um dos suspeitos, o companheiro dela, Francisco Flávio de Oliveira Pereira, tem passagens pela polícia E o outro suspeito, colega dele, Wallace Rodrigues Martins, ambos são do Tocantins A história já começa com a reviravolta A pessoa que denunciou, que seria apenas uma testemunha, de acordo com a polícia, também participou do crime O Francisco havia se mudado com essa mulher pra cá Ele tem ali 33 anos, ela tinha apenas 24 anos Eles moraram aqui no imóvel por apenas uma semana O imóvel é dividido em dois barracões, eles moravam no Dicay E o corpo foi encontrado por quê? Porque este rapaz, o Wallace, de 35 anos, ele fez a denúncia O Wallace ligou pra polícia e falou, ó, pessoal da polícia, tem a denúncia aqui pra vocês É, tem um corpo de uma mulher, tem uma mulher morta dentro de um imóvel De acordo com a investigação, o Wallace e o Francisco, eles teriam recebido um dinheiro De um dono de uma distribuidora, parece que 500 reais Só que tanto o Francisco quanto o Wallace, não se sabe porquê, parece que não tinham conta Estava com problema pra receber o dinheiro A esposa dele havia emprestado a sua conta bancária para esses dois Ele e esse amigo que é o solicitante dessa ocorrência Receberiam dinheiro Porém, ela não repassou esse dinheiro E os mesmos saíram, ingeriram bebida alcoólica E ao retornar pra residência, tiraram a vida dela Agrediram até a morte E eles tiveram a ideia de pegar uma carretinha Parece que pediram aí para o patrão Pegar uma carretinha, pra falar que ia fazer uma entrega, buscar alguma coisa E vieram pra cá Este solicitante teve a ideia de conseguir um transporte, uma carretinha, um reboque Para ocultar esse corpo, porém não deu certo Então o mesmo decidiu acionar a polícia militar, se passando por uma testemunha Mas essa versão caiu por terra no momento da prisão de um dos autores, que é o marido dessa vítima Francisco e o Wallace são suspeitos do feminicídio dessa moça de apenas 24 anos Depois de confrontado com a versão do marido Que os dois seriam autores desse bárbaro homicídio Ele acabou confessando a sua participação na noite do crime E aí E aí